Fala aí rapaziada, hoje trazendo mais um jogaço aqui para o canal Tola Games, para o nosso deleite, este belíssimo game de arcade, Metal Slug, o primeirinho, o primeiraço lançado em 1996 pela Nasga Corporation e publicado pela SNK para os arcades, Neugell, Playstation e Sega Saturn. É isso aí pessoal, galera eu joguei assim, não muito naquela época né, e fazia tempo que não pegava esse game aqui para brincar galera, que delícia, só tenho essa explicação, é uma delícia, é uma delícia, galera estou preparado para comprar muita ficha para colocar nesse arcade aqui, porque eu vou precisar de muitas fichas de vocês aí galera, eu vou perder o cu, é certeza, bora lá que vocês já vão ver eu passar raiva aqui, vamos lá. Bora aqui pessoal, colocar algumas fichas aqui ó, vou pôr um monte de ficha aqui, porque eu sei que eu vou gastar todas essas fichas mesmo pessoal, é sério, eu treinei tipo assim, começo dessa semana, não, não, começo dessa semana, final de semana passada, e galera, tipo assim, eu falava, não, acho que Metal Slug eu consigo jogar de boa né, e tal, pelo amor de Deus, não lembrava assim que ia tanta ficha, porque nos arcades pessoal, beleza, você jogava lá duas, três fichas, e era isso mesmo né, quem disse que eu conseguia zerar não? Você conseguia nada. E o jogo é frenético né, tipo assim, as vezes não dá para confiar só no teu reflexo, se você não conhece um pouco da fase, você se ferra muito, se você não souber o que tem que fazer na fase, nossa, perde ficha doidado assim, perde vida e o jogo só te dá três vidas, né? A vida que você comece mais duas e não te dá vida, isso que eu achei que faltou assim, né? Se eu fosse dar a minha opinião sobre esse jogo, ele é perfeito. Só que ele não podia ser tão cruel com a gente, com o jogador. O jogo é cruel sim. Então encostou, morreu. É isso, encostou, morreu. A única chance que a gente tem um pouquinho a mais... Caramba, não consigo pular ali por quê? A única chance que a gente tem um pouco a mais é quando a gente pega o Metal Slug, que é o tanque. Opa. Porque daí a gente ganha uma proteção extra, né? Porque daí tem o life... Caramba, isso, cara. A gente tem o life do próprio tanque, né? Então o tanque ele aguenta até três golpes. Três bombas explodindo nele e assim por diante, né? E daí, enquanto a gente tá dentro do tanque, a gente não sofre nenhum dano, né? O Marco. O Marco, velho. Que é o nosso personagem, né? Explode, explode, explode. Ó, esse item que eu peguei ali, que é o gás, que é o galão de combustível. É o que, né... Seria o único life que a gente tem, mas é só mesmo quando a gente tá dentro do tanque, né? Que a gente pode recuperar o life do tanque. Ai, caramba, me tô errando aqui, hein? Aí, beleza. Ó, pessoal, aqui nessas duas cachoeirinhas aqui, ó. Aqui tem mais dois prisioneiros, escondidos ali. Ai, não me acerta não, cara. E aqui tem mais dois, ó. Mas eles só, só, só pra dar ponto mesmo pra gente, né? Eles não dão nenhuma arma, nem nada, né? Só umas medalhinhas. É só pra gente acumular mais pontos no final ali da... Da primeira fase, e aqui, inclusive, já é o primeiro chefe. Vou resgatar esse aqui. Aquele lá, acho que vai ficar até o final, ó. Caramba, mas chefe é fácil, assim. Na verdade, se você concentrar fogo nele aqui, ele morre rápido. Morre! Abaixa, abaixa, abaixa. Aí, desce aí, cara. Desce aí, ô da barba. Aí, beleza. Acho que a gente pegou aqui uns 10, né? Que eu acho que é a quantidade de prisioneiros que tem nessa fase. Deixa eu ver, ó. É, 10. Aí, beleza. Daí, quando a gente termina com o tanque, ó. A gente ganha mais ali uma pontuação, né? Se a gente chegar no final, matar o chefe com o tanque intacto ainda, né? Intacto é o modo de dizer, né? Se você perder algum life, assim, não tem problema, não. Segunda fase, vamos lá. Ah, galera. Mas, tipo, a primeira fase até que é de boinha, né? Não morremos nenhuma vez, mas vocês já vão ver. Ih, vou começar a morrer adoidado aqui. Obrigado. Onde você vai, cara? Você viu que... Esse carinha é muito doido. Eu sou muito fã desses... desses prisioneiros. Aí, beleza. Tento matar ela com esse raio. Sua cerca é eletrificada, aí. Por baixo aqui, pra não vacilar. Toma. Aqui, nós pegamos. Flameshot. Flameshot. Vamos botar fogo nesses caras aqui. Eles são bem traiçoeiros quando eles estão descendo aqui. Normalmente, eles só atiram quando eles estão longe ainda, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, eles atiram de perto também. Aqui, pra pegar esse item aqui. E aqui, a arma que eu mais gosto, que é a Rocket Launch. Ah, essa Rocket Launch faz um regaço, pessoal. Eu adoro essa parte aqui da segunda fase. Que é hora que tem uns barquinhos aqui, né? E a gente pega a Rocket Launch e faz, ó. Sério, é... Quebradeira danada, assim. É muito divertido. Esse jogo inteiro, assim, ele é muito cômico, né? Nem parece que a gente tá numa guerra, assim, né? Parece... Ah, é. Parece que a gente tá na Disney. E aí, o que... É. E aí, o que é shopping tá na Disney? E aí? E aí? E aí? Sem ferramentas na Disney. Valeu. E aí? CŁt-se. CŁt-se. Cuidado com esses carinhas. Mas ela é extremamente forte. Contra o tanque, veja só. Dois tiros já foi, né? Ó, galera. Aqui embaixo, bem embaixo. Tem aquela graninha mais verdinha ali, ó. Então ali tem mais dois prisioneiros escondidos. Aqui você atira um pouquinho mais pra frente aqui. Ó lá. Não sei por que eles estavam ali escondidos. Atrás da moita, né? Fazer o quê, né? O jogo é assim. Desce aí, cara. Ó, mas olha como é que a shotgun é forte. Dá alguns tirinhos aqui. Esse aqui é um subchefe, né? Ele já foi pra fita. E aqui a gente já entra dentro do nosso. Metal Slug. Metal Slug. Não sei como é que ele fala. Cadê a abertura? Metal Slug. Tem que tomar cuidado, senão... Toma. Hit. Nesses aviãozinhos aqui. Tá vendo que eles estão carregando uma bomba ali? Aí depois que a gente... Que eles perdem o controle ali. Aí eles não acertam mais a gente, né? Só que eles ainda estão carregando a bomba. Sai da frente. Beleza. Chegamos no segundo chefe. Segundo chefe também não é pra ser difícil. Só que assim, esse jogo inteiro, pessoal. Ele é... Ele é um pouco aleatório, né? As coisas não acontecem exatamente... Sempre igual, assim, né? Às vezes... O que você tá fazendo, cara? Às vezes você... Você joga a primeira... Uma vez, você consta... É... Pra jogar de novo, o jogo já é todo diferentão, assim. Ai! Nossa! Como é que eu consegui pular esse... Esse míssil? Já vem as bolotas. Eu detesto essas bolotas. Arr! É difícil desviar delas. Olha o chefe. Esse é o capanga, né? Ainda bem que ele não atira aqui pra frente. Ele só atira reto ou pra trás. Ai! Deve ter pulado. Faltar bomba ali em você, rapaz. Toma. Não! Perdi. Perdi. Ah! Faltava tão pouquinho, pessoal. Perdi o tanque. Mas tudo bem. Não morremos de uma vida ainda. Só que daí a gente perde pontuação aqui no final, né? Ó, pegamos 12. Acho que só tem 12 prisioneiros, né? Quando dá great, ele quer dizer que a gente pegou... Praticamente todos, se eu não me engano. Missão 2. Beleza. Agora o jogo começa a ficar difícil, pessoal. Meu Deus do céu. Aqui tem um subchefe ali em cima. Linha duríssima. Linha duríssima. Obrigado. Dá uma... Com o這邊. Já. A granada. Aqui também é complicado. Esses carinhas. Vem caindo aqui. Para. Morre. Aí. Bem na hora que acabou. Minhas balas. Aqui, pessoal, às vezes você vai pular de um lugar para o outro e morreu. Não dá distância, sabe? Você tem que calcular bem direitinho. Tem uns lugares que é mais curtinho e tem outros que é, tipo, muito longe. Assim. Aqui é só atirar ali naquele barril. Vai explodir toda essa estrutura. Beleza. Ai. Quase que não deu, hein? Olha, normalmente o jogo dá uma Heavy Machine Gun aqui, mas não deu dessa vez. Então, para você ver como é que é... Às vezes ele é aleatório mesmo. Olha, não tem que encarar o subchefe ali, eu acho. Desarmado. Que é desarmado não. Só com a pistolinha, né? Vamos ver se vai vir uma aqui. Às vezes vem aqui. Ela não veio. Ela tem que ser no revolvinho mesmo. O negócio desse chefe aqui é assim, pessoal. Ai, caramba. Durante quando eu perco a linha, perco o sincronismo aqui. Porque normalmente tem que ficar na mesma direção dele, assim, sabe? Se ele vai para um lado, você vai também. Se ele vai para o outro, você vai também. Às vezes ele resolve querer encarar... Se ele vai para o outro, você vai para o outro, você vai para o outro. E aí, vamos ver se vai para o outro. Caramba, velho. Vem se achando no inferno. Ele falou, te fecha no inferno. Esse cara... É trágico. E aí, Rocket Launcher. Adola Rocket Launcher. É, já foi uma vida, pessoal. Mas daqui a pouco vai ser uma, duas, três fichas. Aí, 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 doundo quando a gente morre a gente perde todos os... É, os prisioneiros que a gente pegou, né? Reseta, ia entender isso. Jogando! Jogando! Ok! Virgem dor e virgem dor! Bom, o que é isso? Ah! Ah! Capítulo 3 Ah! 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 Você não pode ir muito correndo assim, senão... Daqui a pouco enche de tanque na tela, daí você só se ferra. Vem cá, vem me trazer meu bônus aqui, vai. Aí, mais bala. Não, não, por baixo, por baixo, por baixo. Não, não, por baixo, por baixo, por baixo. Vaza. Sai, sai. Aí. Estão quase chegando no chefe já. Não, morre aí, caramba, meu Deus do céu. Tem um tanque aqui atrás, ó, eu já sabia que ele vinha daqui. Se você encostar nele, ele ir mirando para trás, daí não consegue avançar, né? Aí. Beleza, chegamos no chefe. Pera, ele me trazer aqui, ó. Minha marmita. Deixei minha marmita aí. É uma rocket também. Deck, o negócio é o seguinte, pessoal. Ó, tá vendo que ele tem... Nos ombros, é como se fosse nos ombros dele ali, né? Essas duas... Metralhadoras, né? Hora é metralhadora, hora é... Lança mina. Ela deixa umas minas, né? E, claro, o canhão central, que é o mais perigoso, né? Mas o negócio é tentar destruir primeiro os canhões laterais ali, ó. Aí, já foi. Agora só ficou o canhão central, né? O canhão central é fácil de desviar, né? Dá para fazer o seguinte também. Eu vou descer do tanque e a gente consegue farmar sobrevivente aqui, ó. O cartero que� éclairou na caixa tem um instante, Nino? Veja, já desce mais alguns. Vamos agora. Regant še, graças. Tem. E o chefe é lento, né? Esse canhão principal aí. Ele nunca acerta a gente. Peraí, carinha. Não vai embora não, vai embora não. Eu vim aqui pra te salvar e você sai fugindo, hein? Sai fugido. Acho que agora não vem mais. Beleza. Ah, esqueci de voltar pra dentro do tanque, hein? Se duvidar, nem vai dar a pontuação de como se tivesse terminado com o tanque. Mas tudo bem, não dá nada. É só a pontuação, né? Ele não ganha vida. Deixa eu ver. Ah, não. Contou sim. Contabilizou o tanque. Beleza. Até aqui, beleza. Só perdi uma vida, né? Agora, galera. Agora a coisa desanda. Ó, aqui tem outro segredinho também. Que é bem nesse começo aqui, ó. Você ficar aqui um tempo. Não vai parar de vir um soldadinho ali por um tempo, né? Mas dá um tempo aqui. E vai vir alguns prisioneiros secretos aqui também. Só esperar. Quando vier o aviãozinho, já vai vir o avião. Daí cai, aí, ó. Daí caça o prisioneiro. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigada. Estou vendo a galera jogar assim. Ai, não pode estourar o tonel aqui antes de você conseguir subir aqui. Senão você destruiu o barril de pólvora ali. Daí você não consegue vir aqui em cima. É a pior coisa, pessoal. Porque daí fazer esse trecho aqui sem o tanque... Sério. É por isso que a gente perde tanta ficha no jogo. Porque a gente não sabe dos pontos certos de pegar o tanque, né? E daí com o tanque tudo fica muito mais fácil, né? Aliás, fica no nível jogável, né? Porque sem o tanque, pessoal, tá louco. Olha nesse trecho aqui, os carinhas pulam e feito kamikaze em cima da gente, assim, né? Já pulam, é... golpeando a gente com a faca. Nossa, a gente vai pra fita muito rápido. Vamos, meu Deus do céu. Não consigo estourar o negócio, hein? Espera aí que eu apertei o botão errado. Era pra pular. Ih, agora esse carinha não vai querer sair daqui, não? Aí. Alcancei. Beleza. Essa parte externa aqui eu acho muito bonita, pessoal. O tanque chegando ali na beirada, ali, ó. Ah, caiu já direto. É que a gente quebrou... Bem o desfiladeiro ali, né? Bem a beiradinha do desfiladeiro. Aí eles caem, né? Ah, vocês estão de palhaçadas. Vocês vão ficar aí escondidinho. Ali é a mesma coisa ali, ó. Bem naquele morro ali. Deixa eu... Meu Deus do céu. Queria pegar... Queria pegar... Esse... Cara aqui. Pronto. Eita, dificuldade. Carinha atrás de suíra, hein? Ah, vamos pra frente aqui, então. Aqui você não pode avançar muito. Porque senão... Você chama, ó. Chama muitos inimigos. Mas você não dá conta, cara. Morre, 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 morre. Ih, ficou ruim pra mim aqui já. Não começa a acumular muita gente assim. A chance de dar ruim é grande. Morre. Cadê? Vai vir mais um, né? Vai vir não? Hehehehe. Puxei o tapete dele. Atira não, atira não, atira não, atira não, atira não. Beleza. Beleza. Os carinhos de papo ali. Vai, fica aí, bobão. Entalei aqui, rapaz. Obrigado. Beleza. Ó, aqui também, pessoal. Aqui, né? Como a gente conseguiu chegar aqui com o tanque, o negócio é ir bem devagarinho. Porque vão ter muitos inimigos e muitas, é... Artilharias aqui, né? Mas se você vai com tudo assim, cara, você se ferra. Claro, dá pra ir? Dá. Que nem um louco assim, né? Não recomendo. O cara vai atirar. Não deu tempo. Ha, ha, ha. Ó, aqui vai devagarzinho, ó. Daí você consegue atirar ali nas guaritas ali, ó. Antes delas começarem a atirar na gente, ó. Né? Como é que ficou só na beiradinha da tela? Ó, aquela outra ali também, ó. Ah, não. Essa aqui ainda já atira, né? Mas dá pra ficar daqui de cima, ó. Aí, beleza, né? Sobrevivente aqui. Vem, cara. Adapte. Atenção. Ixi, deu tempo daqui lá, aparecendo. Ai, vai atirar. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Pior que meu canhão não pega daqui. Ah, agora foi. Tô acertando, ó. Tá bem na beiradinha ali, ó. Mas dá pra acertar. Aí, ó. Então, é... Aqui a gente vai bem precavido. Se bem que o tempo tá acabando, né? Toda fase tem tempo. Ah, deixa eu dar uma... Uma ruchada mais aqui. Tem combustível. Ui! Pula aí, cara. Atira, não. Acabando o tempo, pessoal. Acabando o tempo. Mas, que bem, quando a gente chega no chefe... Re-incia o tempo, né? Se eu não me engano, re-incia. O chefe é logo aqui na frente. Obrigado. Ó, aqui vai ter também... Cadê? Onde é que? Mas... Acho que você dá pra atirar depois. Aqui também tem dois sobreviventes. Dois prisioneiros. Ficam escondidos ali, né? Aqui, assim, a gente encostar nele. Ah, devia ter agachado, né? Pra te mandar fogo nele. Aí. Aí, é um problema menos, né? Olha, deixa eu ver se eu consigo. Ai, droga. Eles ficam bem aqui, ó. Eita, já foi pra fita, já. Meu, o tanque já foi pra... Nossa, morri, pessoal. Ah, não. Que droga. Sai, 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 sai. Não. Ah, o desencoso daí, tolau. Que burro. A gente não está fazendo o que é, não é? A gente não está fazendo o que é. Certo! A gente vai fazer o que é? A gente vai fazer o que é. Essa coisa é completa! Essa coisa é o único que começa! Não importa se o saldo dos prisioneiros que a gente resgatou da guerra! Aqui, hein? Oh, cara! Perdendo até as cuecas. Onde você vai, cara? Onde você vai, cara? Da raiva desses prisioneiros? Vai embora. Ah, vai embora, Nita. Não te quero mesmo, não. Ah! 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 Obrigado. ому. Ah! 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 Eu quero essa Rocket aqui, ó. Ae! Rocket Launcher. Olha que tadinho do Fusquinha. Esquentou bonitinho. Olha, nessa árvore aqui também vai ter mais sobreviver... é... prisioneiros escondidos aqui. Só tirar aqui em cima aqui, ó. Os caras ficam lá, velho. Escondido, feito com uma coruja. Não! Eu perdi a pegar esse aqui primeiro. Pela da mãe! Ah, não, pessoal. Eu não queria destruir aquele tanque que estava ali no chão ali. Pra poder dar altura ali, pra eu conseguir pular. Não! Não! Bota fogo nesses caras! Toma ali, toma ali. Aqui vai vir mais um tanque, né? Vaza! Olha o cara, velho. Cara insistente, meu. Não, entra no tanque. E aqui também, galera. Aqui pra... Se a gente perder o tanque, estamos ferrados. Perder no tanque. A gente fica muito à mercê do... Do jogo assim, sabe? Ficamos muito vulneráveis, né? Aí com o tanque, beleza. Você pode atropelar os carinhas. Passar em cima dos... Fusquinhas. Parceram! Dá pra fazer, né? Um regaço agora sem o tanque. Nesse trecho aqui, né? Caramba, cara. Os carinha tão... Duro na queda. Aqui vamos começar a vir os torpedeiros. Esses torpedeiros, se não me engano, eles nunca param de vir. Você tem que avançar Nem adianta ficar Tentar matar eles, né? Ai, sacanagem Morre Ah, beleza, veio um combustível ali, né? Já vem o silicóptero Fuz o inferno aqui A gente tem que romper essa barreira aqui Aí Galera, difícil trecho aqui Não, se você não sabe o que vai acontecer aqui pra frente Você se ferra Você se ferra total Olha o tipo desse míssel aí Míssel bêbado Nossa, não para de brincar Olha o míssel voltando Ai Sério que me acertou? Sai da frente, cara Quer saber? Eu vou xispar pra frente Não está morrendo Quase perdendo Ai Eu falei quase perdendo Caramba, velho Agora a pé ferrou A pé ferrou Chefe Ah, me acertou Ai Meu Deus do céu Tá louco, hein Tô loizeira E aqui ele vai Cuspir fogo na gente, né? Ainda bem quando a gente pega outra ficha Ah, velho Achei que ia me acertar A gente pega outra ficha Surpreendo Muito bem Obrigado 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 Beleza Obrigado O jogo é excelente para roubar a ficha da gente. Zero prisioneiro de novo. Mas como eu peguei um monte ali... Ai, tá louco. Vamos lá, pessoal. Última fase. Aqui sim vai umas 10 fichas, mais ou menos. Só nessa fase. São só 6 fases do jogo, né? Mas aqui, bicho, pega, hein? Aqui, bicho, pega. Nossa senhora. O que vem de soldadinho aqui? Ó. Rapaz, de onde vem todo soldado assim? Passar pra cá. Vai ser melhor. Passar a faca nesses caboclo. Ó, não para de vir, cara. Soldadinho tá lá e pra cá, lá e pra cá, ó. E não vem o tanque agora, né? Pra gente se proteger, não vem. Ele só vem lá pra frente. Bem lá pra frente. Olha lá. Olha os caras, velho. Cadê o prisioneiro que tava aqui? Cara, o jogo... Por isso que eu digo, o jogo é bem aleatório. Tem até hora que não vem. O carinha era pra ter me dado uma arma aqui. Nossa senhora, quanta gente. É, é muito soldadinho. Aqui eu vou me ferrar total, pessoal. Aqui pra frente é pedreira. Aqui, ó. Aqui já vai vir uns caras muito loucos. Deixa eu tentar quebrar aquilo ali. Ai, não deu tempo. Quer quebrar antes que... Que esse tanquezinho chegasse. É nem um tanque. Isso aí parece uma... Sei lá o quê. Só tava carregando uns entulhos ali, né? E agora? Agora que eu me ferro. Nossa, os caras ficou com mina. Ah, não, pessoal. Sacanagem. Morre. Vai embora não, ô prisioneiro. Tem que me deixar na mão. Caramba, que tanque resistente. Vem cá, hein? Não! Ah, não, pessoal. Olha só quanto tiro, velho. Que isso? Ô cara, sai daí. Véi do céu, não. Aí o jogo começa a ficar impossível, assim. Se a situação sai do controle, já era. Olha lá, um tiro aí, ó. O cara atirou deitado, velho. Sai, sai, sai. Fica aqui em cima desse cara aqui, atirando ele. Ah, velho. Eu tava atirando, velho. Só dar uma facada no cara, meu. Ah, velho. Ah, velho. Eu tava atirando, velho. Só dar uma facada no cara, meu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Oh, que difícil, sim. Obrigado. Ah, velho. Ah. 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 Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Um aviãozinho. Sacana. Ui, será que ele ia acertar ali, cara? Ai, ai, não, 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 não. Não, pula, 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 pula. Ai, não sei, olha ali, cara, não sei como é que ele me acertou, cara. Sério, eu vi morrendo ali. Ah, velho, esse, esse helicóptero É uma praga, cara. Ele atira muito rápido, né? Lá no começo do jogo tem aquele outro helicóptero. Ele não atira tão rápido. Velho do céu. Toma, cara, me ajuda aí. Ali, ó, a gente não pode... Mesmo esquema, a gente não pode destruir o... Aí, mira pra lá, cara. A bomba ali, né, o... A pólvora. Antes da gente ir lá em cima, ó. Senão a gente não pega o tanque. E, galera, se a gente não pegar o tanque aqui, já é difícil o troço. Imagina sem o tanquinho. Ali, agora sim, agora podemos destruir. É difícil, galera. Metal Slug é o bicho. Abaixa, abaixa, abaixa. Pula. Não era pra pular do tanque, não, cara. O que? Ah, velho. Sério que ele resolveu pular na metralhadora ao invés do tanquinho? E agora? E agora? Como é que eu faço pra pegar o tanque? Não, não, não. Não posso perder o tanque, não. Estamos quase chegando já no último chefe, hein? Porque a fase aqui é mais longa. Aí. Chegamos em terra firme. Aqui também tem uns pontos pra pegar, ó. Escondidinho aqui. Desce daí, cara. Obrigado. Ok. Espera, 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 espera. Me acerta não, cara, me acerta não. Caramba, velho. Obrigado. Ah, não. Cara, a pé, a pé, a pé, esse trecho aqui é terrível. Esses carinhas, ó, se suicidam, velho. Pra tentar acertar a gente com essa faca. Ah, não. Péssimo, péssimo. Onde é que você vai sair daí? Sobe aqui. Vamos que o último chefe já tá logo ali na frente. Vem cá. A me largou, péssimo. Sacanagem. Vai ter que ser a pé, então? Tá, merda. Perguntar esse chefe a pé... É pior besteira. Tipo, é pedir pra morrer, assim. Ah, esquece, pessoal. Esquece aqui. Vai ser... Todas as minhas fichas vai ser só aqui nesse chefe. Também não tem mais onde gastar, né? Ah, não. Sem... Sem tanque. Ah, não. Já põe outra ficha. Vamos ver uma xinga, então. Ah, beleza. Dá pra destruir o tiro dele, né? Fica aí bonzinho, fica bonzinho aí. Ah, esqueci dessa metralhadora, cara. Achava que era só... Ai, morre, morre. Ih, já acabaram as balas. Já acabaram as balas, pessoal. E aí, já acabaram as balas. E aí, já acabaram as balas. Ah, não. Eu atirei, cara. Eu atirei. Não, galera. Eu não tenho as manhas dele aqui. Sem o tanquezinho, não dá. Sem o tanquezinho, não dá. Eu vou tanquezinho... Ah, o tanquezinho, você consegue atirar nesse estela e guiado dele aí? Aí, beleza. Eu vou deixar lá o... Morre, 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 morre. Caramba, que chefe. Lazarendes, o que isso? Pega... Morre, uuuh! Meu Deus do céu. E aí, como é que se livra disso aqui, cara? Ah, velho, toda hora que eu pego a honk, ele vai e faz isso. Quantas fichas faltam? Quatro. Não, sai disso. Lá e vem a chuva de meteoro. Não, burro, era só atirar pra cima. Eu sabia, pessoal, eu sabia. Ui, agora quase, hein? Cara, esse chefe não morre, hein? Esse chefe não morre nem, cara. Ele não morre nem, cara. Obrigado. Você é um alun BRACKET! Ui, 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 ui. Não, não, não meter. Missão! Desculpa! vídeo. Valeu, forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.